Estamos recebendo aqui os professores da Olaria da Beira-Mar de São José, o professor Geraldo Germano e o Nilton Souza. Os dois são integrantes da exposição As Essências do Oleiro, que está montada esta exposição na Olaria da Beira-Mar de São José. E aqui já vai uma informação, existe uma olaria na Beira-Mar de São José, aberta para que as pessoas possam aprender a moldar o barro, a cultuar este momento tão lúdico da cultura soriana, bem próximo aqui das nossas origens. A mostra faz parte das comemorações dos 261 anos do município de São José e está aberta até o próximo dia 31. Vamos falar da exposição agora, Geraldo e Nilton. O que nós encontramos lá na exposição de São José? Na verdade, a exposição é feita de trabalho dos alunos, principalmente. São trabalhos que a gente desenvolve todas as técnicas na Olaria, como escola. É uma exposição, mas é meio como a gente chama um workshop. Dá para também meter a mão no barro. Dá para assistir, pelo menos participar. Mas a exposição, o que está exposto lá são panelas, chaleiras, alguidares, mata-fome e os utilitários. E paralelo a isso, a gente desenvolve a questão dos folguedos, que também é muito forte, uma atividade muito forte aqui do litoral de Santa Catarina. Os folguedos, para quem não conhece. Os folguedos do boi de mamão, que é uma brincadeira de dança, teatro e música, que é a presença do boi, enfim, é a morte e a ressurreição do boi. Que é tudo feito com bonecos representando esses folguedos. Bom, para quem já viu por aí, nessas lojinhas de artesanato, são aqueles bonequinhos, todos representando os folguedos que são desenvolvidos na cultura açoriana. E são miniaturas, onde através delas se pode brincar também por ali. Sim, sem dúvida. E mostrar para a criança, para o seu filho, a importância de tudo isso. Porque ali está o que? Representado o boi, a maricota, a bernunça, e é tudo muito alegórico, e é tudo muito fascinante. E a criança... E tudo muito colorido, né? Muito colorido. Trai muitos olhos, né? E isso feito, né? Assim, o folguedo mesmo, nas praças que acontece lá em São José, nós temos o boi do mamão, São José da Terra Firme, que já foi a Portugal, já apresentamos lá, enfim, lá nos Açores, né? A olaria também já foi para os Açores, perceber as coisas que às vezes tem lá e não tem aqui, tem aqui e não tem lá. Então, paralelo a isso, na exposição, nós temos a dança do pau de fita, né? Que é uma dança que evoca a fertilidade da terra, que nós temos também um grupo folclórico da terceira idade aqui da Universidade Federal de Santa Catarina, que representa muito bem essa dança. E paralelo a isso, nós temos as imagens de santos, que é uma... o açoriano, ele é muito religioso, né? Muito... ele tem o seu culto ao Divino Espírito Santo e culto às imagens representativas das localidades. E como São José é 261 anos de idade, o Nilton Souza, que é o nosso professor também, né? Ele confeccionou várias imagens de santos. Ah, vamos falar com o Nilton, então, com o Nilton. Que é muito legal, sim. Como é que é isso, hein? Você produziu, construiu imagens de santos, né? Isso, bem, boa tarde. Isso tudo em barro, né? Tudo bem? Boa tarde. Isso. Na verdade, assim, ó, a cerâmica aconteceu, apareceu na minha vida através do Geraldo. Sim. Ele é o meu mestre, tudo que eu aprendi de cerâmica, eu aprendi com ele. Que legal. E eu desenvolvi muito, assim, foi a parte figurativa. Sim. E como eu fui convidado com ele pra fazer, montar esse projeto da Olaria Beira-Mar, então eu trabalhei mais no configurativo. E nisso eu trabalho mais a figura regional, que seria o São José, o Boa de Mamão, o Pau de Fita, né? Essas figuras regionais, né? Vê se você não desligou o microfone aí. Tá o botãozinho pra cima? Não, tá. Tá, tá certo. Tá, mas e aí? Essa... De onde é que vem essa coisa do Santos? Da religiosidade mesmo ou da técnica que acabou ali? Isso, da técnica que eu aprendi, né, o configurativo, então eu fui mais pra esse lado. E assim por ser também o padroeiro da nossa terra, São José, é que eu fiquei trabalhando ele, desenvolvendo essa imagem. Mas você não é um especialista em Santos, né? Você faz outras coisas também, né? Não, não diria que eu sou especialista em Santos, mas ensino figurativo. Certo. Nesses folguedos, essas coisas também, essas especiarias bonitinhas que atraem tanto as crianças e a gente mesmo. Bom, isso tudo é possível se aprender a fazer, hein, Geraldo? Alguém que tenha uma habilidade não tão grande consegue fazer alguma coisa, hein? Pois então, a gente tem os depoimentos mais incríveis das senhorinhas, das jovens que aparecem lá na holaria. Um momento teve uma senhora que chegou assim, a Geraldo, o meu marido simplesmente disse assim, ah, tu vai lá fazer pilota. Eu disse assim, tudo bem, se eu conseguir fazer uma pilota depois de estar tanto pilotando a cozinha. Conte, conte pro ouvinte, o que é uma pilota? Uma pilota de barro, né? Ah, vai fazer pilota. Porque antigamente se brincava com funda, né? Aquela funda que fazia pilota de barro e atirava no passarinho. Hoje em dia não sei pensar, né? Mas então é isso, essa brincadeira e tal. Foi indo uma semana, daqui a pouquinho ela começou a mostrar esse trabalho pro marido e pra família. E aí depois ela chegou assim, Geraldo, agora eu não tenho mais como parar, porque eu já tenho encomendas até da vizinha. Então, a autoestima, né? Tanto da família, em questão de ver uma pessoa que tá ali em funções de cuidar da casa, das suas coisas domésticas. E de repente se volta para uma técnica, né? Que traz a sua história, mas que ela nunca teve acesso, nunca fez timidamente, chegou lá e consegue fazer umas coisas maravilhosas, que são bandejas, né? E são depoimentos. Então isso é enriquecedor pra olaria como escola, porque além de 60 alunos que comportam o espaço que nós temos, a olaria Beira Mar de São José, nós teríamos na base de uns 200 alunos. Então, nós temos 60 alunos e mais uns cento e pouco na lista de espera. E quanta criança e adolescente que estaria hoje longe dessas bobagens e porcarias de droga e más companhias, se nós tivéssemos mais espaços como estes, né? É, sem dúvida. É o que o espaço que hoje é a olaria Beira Mar de São José, era um espaço onde existia ao seu redor essas bobagens. Prostituição, drogas, pichação. Você veja a mudança disso, né? E que hoje é um lugar assim iluminado, né? É, graças ao nosso parceiro, que é o Adriano de Brito. Tá certo. Olha, quero agradecer, Geraldo, infelizmente nosso papo chegou ao fim. Ficaria conversando muito mais. Ficaríamos a tarde toda, com certeza, e mais um pouco aqui. Geraldo e Nilton, muito obrigado pela presença de vocês dois. E essa foi a primeira, primeiro ensaio desse papo aqui, que continua, com certeza. Muito obrigado, viu? O agradecimento todo à Rádio Guarujá e a você, principalmente, e que a gente está sempre à disposição. Muito obrigado. Tá certo. E que a visitação à olaria seja professora daqui pra frente. Claro, com certeza. Nilton, muito obrigado, viu? Obrigado também. Leve um abraço a todos lá. Tá ok, obrigado também. Foram os professores da olaria da Beira-Mar de São José, o Geraldo e o Nilton, que estiveram conosco aqui fazendo um bom programa, com certeza. Falamos de uma coisa boa, uma coisa direto do coração isso, né? E que tem a ver com a nossa cultura. É isso que se quer.